Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, nós estamos aqui na BR-101, nós estamos fazendo aqui um trecho até o quilômetro 393, sentido sul, sentido campus, Rio de Janeiro, nós estamos ainda no estado do Espírito Santo. Vamos passar aqui pela região de Rio Novo do Sul, Átila, Viváqua, posteriormente a entrada para alguma cidade do interior do Espírito Santo. São estradas estaduais e finalmente a gente vai continuar pela 101, não vamos fazer nenhum corte, não vamos pegar o... É interessante manter o trajeto dentro da rodovia. Aqui vocês estão vendo a segunda faixa, mas tem um caminhão ultrapassando um veículo. É pequeno, normalmente deveria ser o contrário, mas isso acontece muito. E principalmente nessa rodovia, que ela tem trechos de segunda faixa pequenos, né, e não permite que você consiga fazer ultrapassar. A gente vai tentar, mas não vai conseguir. Eu prefiro voltar para a pista e deixar para uma outra oportunidade. Muito bem. É uma dica aqui que eu vou deixar para vocês, é o seguinte. Peças de reposição, você pode comprar na concessionária, ok? É sempre bom você comprar peça original. Não compre peça no mercado negro. Você pode se dar mal. Pode ser uma peça recuperada, que foi engatilhada e você tem problema com o carro. Você pode comprar peça original pela internet. Vou dizer como. Em São Paulo, principalmente, na região do ABC, ali, tem muitas lojas e até concessionárias da marca do seu veículo que vendem peças. E muito mais barato que na sua cidade, ok? Você não precisa de comprar de venda. Não vou falar o nome aqui para não atrapalhar. Mas, você pode comprar direto do, não vamos dizer que é do fabricante, mas você pode comprar direto de uma concessionária que tem um preço melhor. Tanto é, quando você recebe a peça, ela vem com símbolo ali da marca. Ela tem um registro diferente, tem uma numeração, um código, né? E aquela peça ali, você coloca, troca no seu carro e você fotografa ela e guarda. Para, quando você for comprar de novo, você comprar o mesmo modelo, ok? Vamos citar o caso do filtro de combustível, que hoje a gente está sendo obrigado a trocar de seis, seis meses, por causa da introdução do biodiesel em alta quantidade. Então, a gente está trocando o filtro de combustível no mesmo prazo que troca o óleo. Ou 10 mil quilômetros, seis meses. Então, é uma peça, não é barata, mas também não é cara. E ela vai te livrar de um problema de bico, de bico injetor, vai te livrar um problema de bomba, um problema sério no seu motor, ok? Então, sempre inclua também no seu kit de manutenção, de troca, o filtro de combustível. Não é o filtro de óleo que eu estou falando, é o filtro de combustível. E aquela parte, o kit que você compra, que é o óleo, é o óleo original, com especificação do fabricante, né? O filtro de óleo também tem que ter especificação do fabricante, tem que vir o símbolo ali da marca ali, o Volkswagen, o Ford, o Toyota, tem que vir a marca na caixa e a marca na peça também, ok? Até no filtro de ar do motor tem a marca do fabricante. Então, você pode, você pode adquirir, você vai fazer contato, vai procurar na internet, loja de peças originais da marca tal. Você vai achar. Ah, mas essa loja só vende até em dois, em três pagamentos, não financia igual as plataformas de venda. Claro que não, mas você vai comprar uma peça original e não é todo dia que você vai comprar, ok? Então, sempre compre peça original. Você compra direto praticamente do fabricante, não. Você compra direto da concessionária, mas com a diferença de preço de quase 40%. É muita coisa, ok, gente? Nós estamos passando aqui pela balança, né? Hoje chama pesagem. No meu tempo, quando eu comecei a dirigir, era a balança, né? Tinha que entrar num trilho e pesar o caminhão. Hoje é a pesagem eletrônica, né? Muito bem. Olha, por enquanto é só. Fiquem em paz com Deus e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto